Volta aos velhos e bons tempos Quero encontrar alguém Que goste de carinho Que sirva para ser meu bem Porque sem amor não vivo Preciso ser feliz, preciso de alguém Se eu tivesse um dia a felicidade Meu bem de ter você pra mim não mais Não mais sofreria Preciso ser feliz, feliz até o fim Dendo um amor só pra mim Toda tristeza chegará ao fim Não, não, não mais Não mais sofreria Preciso ser feliz, feliz até o fim Quero encontrar alguém Que goste de carinho Que sirva para ser meu bem Porque sem amor não vivo Preciso ser feliz, preciso de alguém Se eu tivesse um dia a felicidade Meu bem de ter você pra mim não mais Não mais sofreria Preciso ser feliz, feliz até o fim Dendo um amor só pra mim Toda tristeza chegará ao fim Não, não, não mais Não mais sofreria Preciso ser feliz, feliz até o fim Dendo um amor só pra mim Dendo um amor só pra mim Toda tristeza chegará ao fim Não, não, não mais sofreria Preciso ser feliz, feliz até o fim Amém 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 Obrigado.